E aí Não vou me esperar Eu esperei Eu esperei ver a 1 2 Ufff, vovó Eu não quero falar 1 minuto, e aí Eu não quero falar 1 minuto, e aí Eu quero falar 1 minuto, e aí Eu queria usar 1 minuto, então Eu esperei falar 2 minus É eu Eu esperei Eu meu frio Eu vou me later Eu vou me exercer Eu vou me dar um Obrigado.